Pois é, a gente sabe que muitas vezes as vítimas já têm uma medida protetiva, né? Que impede o agressor de se aproximar. Mas nem sempre essa ordem judicial é cumprida. Agora as mulheres têm uma nova ferramenta para denunciar. Vamos ver na reportagem. As histórias se repetem. Agressões, ameaças e medo. Tinha medo. Às vezes eu guardava faca, eu guardava as coisas escondidas, com medo dele achar. As vítimas são sempre mulheres, que buscam formas de quebrar o ciclo da violência doméstica. Esse é o retrato da realidade que a mulher enfrenta hoje. As estatísticas comprovam. Mais da metade das ligações feitas para o 190 da Polícia Militar de Rio Preto é de brigas entre casais. Muitas vezes envolvem as mesmas pessoas ou denunciam o descumprimento da medida protetiva concedida pela Justiça. O número de pessoas no Brasil que têm uma medida protetiva é grande. São 70 mil. Elas precisam de ajuda rápida porque a integridade física e até mesmo a vida podem estar em risco. Às vezes, acionar o socorro pode demorar. Mas agora existe uma forma muito mais rápida de chamar ajuda. E ela está literalmente na palma da mão. É o aplicativo SOS Mulher da PM, lançado pelo governo estadual. Esse programa do SOS Mulher é um aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A base é a Lei Maria da Penha, que exige que o agressor também, essa é uma delas, que exige uma distância mínima, além de outros meios de proteção. A plataforma é simples. E depois de um breve cadastro, o socorro está a um toque na tela do celular. A função dele é proteger as mulheres que têm medida protetiva já, que já tem algum tempo. Então você vai baixar o aplicativo no celular, vai se cadastrar. Se acontecer alguma coisa do ex-marido ou o ex-companheiro aparecer no local, onde ele não poderia estar, ficar próximo de onde ele não poderia estar, ela vai sonar direto do celular. Então essa mensagem, que ela só vai apertar o toque do celular, já vai cair para o nosso 9-0 com as coordenadas de onde ela está. A conexão direta com a central de ocorrências da polícia torna o atendimento muito mais rápido. O aplicativo funciona só para quem já tem uma medida protetiva concedida pela justiça. Em outros casos, ainda é preciso ligar para o 1-9-0. A ordem judicial garante um pouco da segurança da mulher vítima de violência doméstica. E esse documento depende de fazer a denúncia na Polícia Civil. Ela procura pela DDM, ela efetua um registro policial e aqui na delegacia nós preenchemos um termo de pedido de concessão. E nós temos 48 horas para encaminhar esse termo para o juiz, para o fórum. E o juiz também, ele tem 48 horas para conceder ou justificar a negativa. No ano passado foram 900 pedidos, esse ano chegamos quase aos 300. Então as mulheres estão conscientes, isso é muito bom.